Sensor cardíaco ativado Fazendo busca Resta um inimigo Sensor ativado Se continuar nessa rádio os inimigos te detectarão, eles te avistaram Inimigos eliminados, missão aliada bem sucedida Plantei o dispositivo de repulsão Lançando o granado à tua frente Inimigos eliminados, não está mais sob sua guarda Compronto, carregadores Granada, ator 2 Carregado Este é um agente das forças inimigas Filiado, atenção na direita Estão aliados, missão aliada bem sujeita Estão aliados, missão aliada bem sujeita Estão aliados, missão aliada bem sujeita Esquireamos um resgatóro Aliados eliminaram as forças inimigas. 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 Aumentando a vida. Vitória aliada. Todos os inimigos foram eliminados. Vitória aliada. 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 Inimigos neutralizados. 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 Volta a lacrada! Volta a lacrada! Volta a lacrada! Volta a lacrada! Inimigos eliminados! Missão bem-sucedida! Volta a lacrada! Volta a lacrada! Volta a lacrada! Volta a lacrada! Volta a lacrada!